Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Daniel, sou a Beatriz, esse é o novo, novo cofre cheio de dinheiro E a reina vai ser condição de queimar essa bolha mais grande E quem fazer a bolha enorme, vai quebrar o cofre Ganhar dinheiro, dá pra comprar qualquer coisa Até mil slimes Mas será que de dinheiro é o suficiente pra comprar? Já é, gente, já deixa o like Vê se vocês estão gostando desse vídeo Se inscreve no canal pra mim ver se vocês gostaram Tá bom, toca a competição, começa agora Em 3, 2, 1, vai Abre, abre logo Gente Mãe é reba, gente Mãe é reba, gente, meu céu Uau Eu não fiz nem até agora Até agora Uau Pai! Pai! Não vai fazer mais grande? Gente! Vocês viram? Tá grande! Essas são um monte de pequenas Mas essa vai ser gente Essa vai ser Aqui Daniel você vai Peraí que dizer Você Ixi delicórdia gente Olha como que Tá o chão Hum Toma Toma Esse foi o meu Olha a situação desse chão Tá escorregadinho Vai Começa De novo Começando Tomara que eu não perdo Eu não quero perder o dinheiro Esse vai ser Peraí agora eu faço De dois Gente! Daqui uma hora Vai ser a hora de quebrar o cofre Ai Vai ver o vídeo Quem fez a bolha mais gigante Do mundo Muito apega E Gente! Minha vez Acessão Teme Eu sou a veja Minha vez Minha vez Pegou da parede e não te estourava agora eu Essa vez que só faz pequeno Perdeu Espera Vocês viram? Não, pra cá Você cair Já É que não está a mesma bênção para o Daniel Se comer Seria A gente entendeu e agora virou uma bolha Vai Não dá Não, não vai fazer Gente, olha a situação Gente, olha É É Vai Fui fazer banhaçada Isso que dá de fazer banhaçada Isso Oi gente, olha a bolha da janelinha É porque quando ele está no meio chão com bolha de sabão Ele está colocando mais sabão Não Vai Dessa Gente Chuva de sabão Ué 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 Vai Minha vez Ué 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 Gente Ué Ué Gente Ué Gente Ué 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 Eu acho que o sabor é mágica, eu acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar, eu vou ganhar Agora eu vou fazer uma bolha lá em cima E aquela hora que eu levei um tombo Gente, vocês acham quem fez a bolha mais gigante? Eu ou esse cabeçudo? Comente, curte e vê quem ganhou essa rosada Por favor, me escolhe porque eu fiz minha bolha de gigante Gente, por favor, é a primeira vez que eu fiz uma bolha enorme Por favor, falando que eu ganhei, por favor Eu ganhei, gente Gente, porque é a primeira vez que ele faz bolha e ele consegue fazer uma bolha enorme Gente, fazer outra bolha Mãe, espera acabar isso aqui pra mãe poder quebrar o pau Olha o pau pra ele já dormindo ali Imagina o nenê que tá parecendo que não acordou nunca Acordou agora e já dormiu Gente, parece que eu sou que nem na escola Sou matagarela Uma matagarela Para, isso não, mais ou, mais ou, mais ou menos Eu fiz que eu regaço Mais ou menos, mais bolha, não é, letrinha? Eu vou e mesmo Vou tentar fazer uma bolha por cima Eu consegui, eu consegui, eu só não estou vendo Olha aí, o final já acabou Oh, oh Oh Esprevou muito Esprevou muito um estrente Tá chovendo Agora sim Tchau gente Gente não Gente Agora é a última vez É a última vez Gente do céu Tá muito pesado Solta Não, por que não solta Eu sou isso Solta Achei uma tela Achei uma tela Deixei Hoje eu ganho o desafio Por que eu fiz bolems Maiores E aí eu vou quebrar o cofre Um, dois, três e Gente, não tá rachando Tá rachou gente Rachou ali Gente, eu ponho o óculos Pra não pegar no meu olho Aí eu ganho O desafio Agora eu vou quebrar Um, dois, três e Gente, eu vou falar pra minha irmã Vim aqui Por que tá muito difícil Então De atriz na área Me deu óculos Óculos Cheio Cheio de Óculos Gente, tá muito difícil Então vou continuar mais forte Mostra o jeito da minha vez Uh, uh Vai ter um justinho Vai mesmo assim Continua De volta Puxa 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 Gente, eu vou ajudar Olha só esse dinheiro aqui Gente, eu vou puxar isso Pra tirar mais ainda Eu vou ajudar o Daniel Gente, me dá Será que a gente vai ficar rico? Ou a gente vai ter um carro de bacana? Será que a gente vai ter dez carros? Com esse dinheiro? Ó gente, eu vou quebrar mais ainda Peraí, eu vou tirar o dinheiro Ó, aqui gente, ó Aqui tem dois braus Gente, ó Que tem cinco Ô gente, eu vou quebrar mais ainda Gente, olha o tanto É Nunca vi Gente, seis bebezinhas juntas Dinheiro Pra mim ficar até com sete anos Ainda tá com seis De dois mil até do ano que a gente passou De bebê Tá aqui embaixo Pra vocês verem Minha mãe já tá colocando Gente, desse mês Que nós tá juntando Isso Um monte de dinheiro Meu Deus Gente, Daniel Vou tirar O saco daqui Bora Vai, vira só Vai Deixa eu Vai, mais duas Não, eu Duas, dois Tem dinheiro inscrito aqui Vai Vira Tem moeda Gente, o que tá preparando Outra moeda De que? Vai ser assim, ó De papelzinha aqui De dinheiro Essa aqui Se não for Bebe nisso Tem outro pote Ai, gente Olha o assunto de moeda Mais ou menos Uma placa vai ficar mais Aí imagina Vai comprar uma casa Que tem um praia Ou praia Piscina E quintal Só se for muito barato Mas nem pra casa é barato É tudo caro Gente, deu tudo isso Esses três E tem tudo isso de papel Agora, gente A gente vai lá pra mesa Tá? Gente, deixa o like Curte Agora, gente Eu vou somar tudo isso E vou colocar Dois Vou colocar dois Mais Dois Mais Dois Mais Dois Mais Dois Nossa, que dói Tá pra gente Mais Dois Mais Dois Mais Dois Dois É mais Gente A gente Preferir Eu preferir Desse jeito Da forma mais rápida Assim é mais rápido Muitíssimo rápido Então vamos rápido E agora Pra ir nas moedas Vai ser muito difícil Olha só de moeda Gente Gente Olha o tanto que nós já somou em um vídeo só Olha isso Ai Isso demorou muito Tchau, gente Então Deixa o like E comente em gostei Gostou dessa brincadeira Gente do céu Foi muito difícil Então deixa o like Se inscreve no canal Deixe o like E compartilhe Tchau Tchau